Essa é pra recordar Eu sinto o ciúme de tudo e de tudo De quem se aproxima eu não posso negar Eu sei não dar certo, o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe me sinto tão louco Contando as horas pra você voltar Fico acordado, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? É do meu amor, sei dos seus sentimentos Eu sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença nada vem Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença nada vem Por você arrisco tudo Só não quero te perder Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Oh Gerardinho Estrela Só lembrei de você Que será que é do seu tempo Oh Raqueiro velho Segura no livro E eu vi Que será que é do seu tempo Hora é da minha palavra űnu Hum Amém